e sejam bem-vindos a mais um vídeo como vocês já sabem nós vamos a fazer os novos vídeos aonde nós viemos aqui falamos do vídeo mais polêmico que circula nas redes sociais e dessa vez vai ser diferente um dos vídeos mais polêmicos que circula nas redes sociais são os vídeos dos médicos abordarem já não uma sala de cirurgia então vai descer no meu canal se inscreva no canal deixa o teu like compartilha esse vídeo para mais amigos aqui para se inscreverem também no canal sem mais de longas vamos comentar a esse assunto antes propriamente de nós entramos no assunto de debate vamos lá ver e reagir ao vídeo dos médicos numa alta festa bora e aí e aí e aí Oi, oi, oi! Chega agora, tá muito non acuteológico. Me apanha bem, eu! Eu é... Ei, ei! Olha o prof! Ei! E aí, aia aí, E aí, E aí, E aí, Só filmar, tava me empurrar Mamingo, ai 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 Olha o profe a partir Sobre esse vídeo, o que há para se falar? Há muita coisa para se falar Primeira coisa que me chamou a atenção nesse vídeo É o simples fato de serem médicos Não, não, não Primeira coisa que me chamou a atenção não é esse fato Primeira coisa que me chamou a atenção é o fato de que eles estão a abordar Ao som de socorro Como é que se chama? Ganyama, acho que a música O título da música é esse É mentira Quando toca socorro Todo angolano vira bacongo Mansoco é daqueles Cantores que conseguem mexer Muito com Todo angolano Não tem como Eu pessoalmente, a minha música favorita do socorro Acho que eu já compartilhei aqui no canal Muito no princípio do meu canal Que é nada mais, nada menos do que O Luanda Que também é conhecida como Nguele Kieke Também é conhecida como Xololo Não brinca Você mete essa música Não boda Eu fico maluco Viro bacongo Tiro roupa Vou amarrar não sei aonde Mas que eu vou mudar Ser esse som Vou mudar E eu consigo Compreender perfeitamente Qual é a emoção Desses médicos Ao ouvirem O socorro A cantar Não brinca Isso aqui tira a concentração de qualquer pessoa Mas as redes sociais caíram em peso desses médicos A criticarem sobre esse momento de festejo Esse momento onde eles esqueceram o sítio onde estavam e transformaram uma sala de cirurgia Em uma autêntica discoteca Em uma autêntica discoteca Onde eles estavam a dançar A festejar E as pessoas começaram a reclamar Repá Imagina só se você é a pessoa que está Deitada naquela maca A te abrirem E você do nada acorda Você vê Oh Escuta Tá Morri Morri Porque tem essas histórias de pessoas que acordam no meio da cirurgia E conseguem dar conta do que está a se passar Outras pessoas também tem aquela situação de que quando Estão em momento de operação E a operação é muito grave A alma sai do corpo e começa a ver os médicos O que os médicos estão a fazer E tudo mais Também tem vários relatos do gênero De pessoas que já tiveram um tipo de experiência astral Onde a alma sai do corpo e ele vê os médicos Agora você imagina Você está em operação Sai e encontra os médicos Amar a minha 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 Epa Você fica em pânico Você chega a mesma conclusão Eu morri Acabou Já não tem mais nada Game over Aqui já não há regresso Aqui não tem mais insert coin Pra ti E você Epa Vai entrar em pânico Se você tiver uma experiência desse Não muito pelos médicos estarem a abordar Mas pelo fato da tua alma ter saído do teu corpo Você vai ter pânico Lógico Mas o que gerou muita discussão Muita confusão Teve também o momento da explicação A primeira pessoa que veio a público Para tentar explicar o acontecido Foi um médico que também é especialista em saúde público Que não estava lá no vídeo em questão Mas esse médico estava a explicar que normalmente numa sala de cirurgia É muito normal meter-se música para descontrair Já que existem três fases num bloco operatório No momento da operação Quando está ali a abrir um paciente Tem o pré, tem o durante e tem o pós Durante esses três momentos E é normal que em um desses momentos Não no durante Mas entre o pré ou pós Normalmente se meta ali uma música para descontrair E se principalmente Todo o trabalho foi feito com sucesso Então boda-se mesmo Porque conseguiram salvar mais uma vida Essa foi a explicação do especialista Que não estava presente E o que aconteceu com as pessoas que estavam presentes Que vieram a público para explicar O porquê que eles estavam a bodar Bom, se trata de profissionais de saúde Daqui de Luanda, Angola Que você já entendeu isso Que estavam a festejar Pelo fato de que Durante os últimos três dias Eles fizeram 105 cirurgias Onde estavam a fazer a remoção de hérnia E todas essas cirurgias Foram concluídas com sucesso E pelo sucesso dessas operações É que eles fizeram aquele vídeo A festejar o sucesso dessas operações Mostrando que estavam exatamente A fazer um bom trabalho E a conclusão foi muito boa E muito pacífica Com certeza nessa hora você mete Não tem como você não meter Don Soco Man Soco Quando Deu tudo certo na tua vida Deu tudo certo no teu trabalho Deu tudo certo E você salvou 105 pessoas Uma coisa que eu concordo Do de memo Porque já estamos a conseguir Tirar aquele estigma Que em Angola Não dá pra fazer cirurgia Vais morrer Então Podem mesmo E façam isso Claro que Gerou muito desconforto Muita gente também Tá Contra essa emoção Dos médicos Muita gente Ainda Tem muita dúvida Existem até Teorias da conspiração Que dizem Que naquele momento Que tava a ser gravado Aquele vídeo Aquele paciente Não estava A ser operado Era só simplesmente Uma fake Ali que ele estava a fazer Mas segundo Os próprios médicos Da equipa Disseram que Já tinha terminado A cirurgia E o paciente Estava a ser fechado Né Depois de ter Completa A cirurgia Ele tava a ser fechado Já tava a fazer Tava a dar Os últimos ajustes Porque Tudo tinha corrido Muito bem E a única coisa Que eles tinham A fazer Era Mamãe Deixa os outros Botarem Eles salvaram Vidas Eu sou Do Epa Todo lado Desse conta Que botaram Fizeram um trabalho Incrível Salvaram Não sei quantas Estão de parabéns Pelo trabalho Incrível E continuam A demonstrar Confiança Na saúde pública Angolana É isso que se precisa Né Ser Um bocado Mais confiante É isso que se precisa Né Ser um bocado Mais confiante Na nossa saúde Pra nós não temos Que estar toda hora Ter que viajar Pra Portugal Ou pra ir Não sei se é aonde Para poder ter Uma saúde boa Mas conta É bom também Mamãe Lê Que dilego Mamãe Lê Tchogo Ok só Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueça Deixe um bocado A tela Se inscreva no canal Deixe o teu like Compartilha Esse vídeo Traga mais amigos Aqui para se inscrever No canal Ativa o sino Das notificações Para que sempre que Saia um vídeo novo Você seja sempre notificado Assista esse vídeo Que está aqui Amém lá com o dedo O concursor E nós nos vemos No próximo vídeo Fiquem bem Porque eu Basei